Voltamos diretamente de Concórdia do Oeste, distrito de Toledo, onde está acontecendo o terceiro encontro de CBT. A Dilson Minão está comigo aqui, que é um dos organizadores desse evento. E eu já ajudo, boa tarde ao Fábio que está conosco aqui também. Eu já volto lá dois anos atrás, Minão, quando a gente esteve aqui naquela manhã fria, realizando o primeiro encontro e havia uma expectativa da coisa acontecer e parece que aconteceu mesmo. Aconteceu, é gratificante, né? Tinha pouco mais de 20 tratores no primeiro... E hoje eu acredito que tem mais de 60, 70 tratores, né? E dá o trabalho que a gente tem, a dor de cabeça, a preocupação para dar certo, mas no final é gratificante. Me lembro muito bem, naquela manhã, havia só os tratores, como você disse, hoje a gente já vê a diferença, tem expositores e eu acredito que no quarto encontro vai ter mais, no quinto, por aí afora, enfim, está crescendo de uma forma assim bem bacana, né? O encontro do CBT. Isso, e a gente, a Carelli, né? Que era a revenda da região, Cascavel, Toledo e oeste, sudoeste, né? Eles, nós fomos lá na Carelli Cascavel, convidamos eles, né? E o seu Carlos Carelli, ele prontamente nos atendeu e veio aqui prestigiar o nosso encontro, até deu uma palavra lá na hora do meio-dia, né? Aí tem empresas que nos procurou, né? Para expor, porque a repercussão foi boa, né? Muito positiva, né? O pessoal procurou a gente, né? Para poder participar junto com nós. Eu acredito, esse evento já está sendo destaque, eu acredito que com o passar dos anos o destaque vai ser maior e vai ser uma das grandes festas aqui do interior do município de Toledo, da região oeste do Paraná, porque a festa já atrai bastante. Encontrei aqui pessoal de Palotina, tem pessoal de Cascavel, tem Guaíra, tem Maripá, tem Nova Santa Rosa, enfim. Paraguai, Santa Rosa, Paraguai. Isso, Santa Rosa, Paraguai. Rio Grande do Sul. Enfim, parabéns, viu, Linão? Parabéns pela festa aí, está show de bola. e se Deus assim permitir, ano que vem nós estamos aqui de novo. Obrigado, obrigado pela parceria de todos os anos e ajudou muito a divulgação de vocês, né? Ajudou muito para que isso crescesse, né? Legal. Obrigado. Obrigado, Linão. Parabéns aí, cara. Parabéns, viu? Vai lá que o Linão tem um monte de coisa para fazer ainda. Fica à vontade, Linão. O Daniel já chegou por aí ou não? O Daniel está louco para dar uma entrevista, já já a gente vai procurar o Daniel aí. Fada, você estava comentando comigo sobre os Fordinhos lá que você conseguiu informações com o pessoal aí. Exatamente. Marini, aquele tratorzinho azul ali na frente deve ser de um gremista, de fato, eu acho que é. Mas a cor original dele era azul. Ah, é? Eu conversei com o proprietário, ele é de 1967, se não me falha a memória. É, mas de 1967, você comecei. E... Esse é a gasolina também, não? Não, esse é a diesel. Esse já é a diesel. Esse é a diesel. A gasolina são os dois aí que tem a cor original. Do lado tem os dois original. Então, assim, mas esse de azul, ele foi restaurado, né? Ele foi todo ele restaurado e ele está como... Ele saiu da fábrica, nessas cores originais. Inclusive, eu perguntei sobre o tom de azul, se era esse mesmo. Aham. Ele confirmou que era nessa tonalidade mesmo. Escrita em branca, a frente, a grade de proteção do radiador ali em branco, o resto tudo azul. O assento dele é original. Olha aí, cara. É uma mola, onde a pessoa senta em cima e tem todo esse conforto, né? Maravilha. Então, nada a comparar com os bancos a ar de hoje em dia, né? Então, você de casa, você pode observar que tem muita coisa aqui. Muita coisa. Daqui a pouquinho, o Daniel já chega e a gente vai falar dessas motosserras que estão aqui. Ele tem muita novidade, Marina. Muita novidade. É verdade. É bem verdade. Vem pra cá, produção. Só um pouquinho pra cá. Porque eu tô devendo uma entrevista lá com o Daniel. Eu vou lá. Eu vou aqui. Aqui, ó. Motosserra. O Fada já contou um pouco da história daquela motosserra. A gente vai falar um pouquinho mais. Porque eu quero falar com o Daniel agora. O Daniel é o cara que gosta de dar entrevista aqui. Eu tenho o prazer de vir aqui conversar com o Daniel, com toda a galera. E contar um pouquinho da história aqui, Daniel. Dessas motosserras. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Portal Nova Santa Rosa. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Só um pouquinho. Tá. Alex, vem cá. O Alex também gosta de... É que assim, eu e ele que organizamos, né? Ah, tá. Ele tem que falar também. Ah, não? Como... O Alex e o Daniel. Isso. Isso. Então, mostra aqui. Vem pra cá, produção. Eu tô com o Alex aqui, com o Daniel. E é pra gente contar um pouquinho da história dessas motosserras aqui. Certo. Nós temos aquela primeira motosserra comprida. A gente mostrou antes, inclusive, a produção. Me conta um pouquinho da história dessa motosserra. Essa motosserra, a gente não sabe muito sobre ela. Ela chegou ontem de manhã pra gente. Ah, é? O entusiasta mandou de... De onde que ela veio? Vamos chegar mais perto aqui, inclusive, pra produção mostrar ela. Pra gente poder contar um pouquinho da história dessa motosserra. Porque ela... Ela é curiosa aqui, né? Isso. É assim... Provavelmente é a mais antiga que a gente tem hoje aqui, né? É... A gente... Como eu falei, ela foi mandada por um entusiasta de Corbelia. Olha aí. Ele despachou ela até Toledo por alguém. Aham. E ficou de a gente retirar ela lá. A gente buscou ela ontem de manhã, quando ela recém tinha chegado. A gente só limpou assim um pouquinho ela, passou um ar, nem lavou nada pra não alterar as características dela que ela tava guardada. Que legal. Olha aí. Ela não tá funcionando, ela tá trancada, provavelmente pelo tempo parado. Ok. Né? E a gente não teve tempo pra pesquisar ano, modelo. Tudo que a gente sabe é o que a gente viu nas plaquetas, que ela é fabricada nos Estados Unidos. Uau. Né? E provavelmente veio por importação. Olha aí. Mas a gente não sabe ano, nada muito a fundo. Inclusive ela tá com a corrente virada, se alguém ver vai tirar o sarro. É, eu já não entendo nada, eu não percebi isso. Quem entende vai perceber. Mas ela veio assim, a gente não mexeu. Que legal. A gente só fez uma breve limpeza nela e expôs ela aqui. Que bacana aí, Daniel. Que história legal aí, cara. Que assim, eu e o Alex, a gente é mecânico, né? E daí a gente teve a ideia de começar a guardar essas máquinas antigas, né? E daí a ideia pegou preço, né? Que legal, cara. Parabéns, parabéns. Aqui nós temos mais algumas. Quem vai falar pra mim? O Alex ou o Daniel vai falar dessas máquinas que estão aqui? Os dois, né? Os dois. Então vamos lá. Essas máquinas que estão aqui. Conta pra gente um pouquinho. Então, elas são nossas, né? Aham. E a maioria delas funciona, né? Olha aí. A gente trabalhou muito em cima delas, né? E a maioria da região também, né? É que nem eu falei. A nossa ideia era resgatar a história das máquinas, né? E onde elas ficam expostas lá? Lá na oficina de vocês? Na nossa, na empresa deles. Como é que é o nome da empresa? A minha é a SOS Motosserras, que tem a placa lá. Ah, a SOS Motosserras. E do Daniel? Do Daniel é? Trial Motos Motosserras. Trial Motos Racing. Olha aí, Motosserras. Que legal. Aqui no distrito mesmo? Isso. A oficina dele é em Pérola, independente. Lá em Pérola, Maripá. Isso. E a gente tem um museuzinho dentro da loja, lá da oficina. Tem um museuzinho lá. E elas ficam lá. Umas são deles e outras são minhas, né? Na hora dessa, a gente vai vir aqui só pra visitar tua empresa lá, então. E fazer uma matéria lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu, eu, eu... Lá em Pérola também uma... Ô, Daniel, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu, eu, eu quero vir aqui, viu, produção? Aqui no distrito pra gente fazer uma matéria com o Daniel lá, mostrar a oficina dele. E vamos lá também, em Pérola, mostrar o trabalho. Obrigado, hein? Valeu. Parabéns pelo trabalho aqui, ó. Parabéns. Uma fotinha pro pessoal aí. Aê, legal. Obrigado, Daniel. Obrigado, Alex. Foi um prazeraço. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Vamos lá, produção. É... Ô, Fada, vai contando um pouquinho da história aqui do CBT pra nós. Marini, hoje de manhã, perto do meio-dia, a gente pegou, depois que o padre fez a oração, e foi liberado para que os donos dos tratores pudessem acelerar. É muita adrenalina, a emoção é muito grande, o ronco do CBT, realmente foi uma coisa espetacular. Só quem tá aqui, só quem presenciou sabe do que eu tô falando. Para o pessoal que curte o CBT, para o pessoal que traz aqui, não tem preço. É uma sensação maravilhosa. E pra quem perdeu hoje, no próximo ano, já está convidado. Vem crescendo cada ano. Essa festa começou lá embaixo, que nem o nosso colega, o presidente, contou agora há pouco. O Ninão? O Ninão. Isso. Começou com 14 tratores, né? Isso. Uma coisa assim. O portal estava presente e deu, Marini, quase 400 mil visualizações. É verdade. Foi algo muito bem publicado, muito bem divulgado. O pessoal ficou impressionado, o pessoal veio. As empresas estão vindo, estão procurando expor agora. Então, assim, é uma festa que só tem a agregar e trazer, resgatar as raízes, Marini. Verdade, é isso aí mesmo. Olha, parece que aqui é tudo 82,40, tem 84,40 lá. A maioria é tudo o mesmo modelo aqui, né? É. As máquinas turbo 82,40. Olha cá, Fada. Show de bola, hein? A diferença 82,40 por 84,40 é 82,40 usa motor Perkins. E o 84,40 já usa motor MWM. Tá aí, ó. Professor Fada, falando sobre o CBT. Eu quero mandar um grande abraço a todo o pessoal que tá por aqui, viu? Tem muita coisa aí. Mas a gente quer que vocês tenham conhecido. Porque a festa vai ir até o início da noite. Com certeza vai ter música ao vivo. Inclusive, o Rafa e o Bico, né? É isso, produção. O Rafa e o Bico estão se preparando. Vai ter música ao vivo aí, bem bacana. Vem pra cá conhecer um pouco mais sobre o terceiro ano da edição do Encontro dos Tratores CBT. Fada, obrigado pela sua participação aí. Deixando o pessoal agora pra vir pra cá, né? É verdade, Marinha. Só lembrando que, além dos tratores CBT, tem muita tecnologia. É verdade. Tem muita tecnologia. Tem drones, a gente tava vendo de manhã. Tem tudo que você precisa. Muitos expositores aqui pro pessoal vir conhecer. Muita coisa nova, bacana. É verdade. E você não pode perder. É verdade. O Zerinho Bombachou tá por aí também. Não deu espaço pra eles trazerem o trator deles aqui. Ficou pro lado de fora. Mas tá sendo exposto aqui. Enfim, muita coisa bacana acontecendo. Pessoal, vem pra cá. É o Portal Nova Santa Rosa. Oito anos com você. Sempre ligado.